Salmo 46 Epígrafe A fé perfeita que aquele que crê em Deus tem Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na angústia Portanto não temeremos ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para o meio dos mares Ainda que as águas rujam e se perturbem Ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes alegrem uma cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela, não se abalará Deus a ajudará já ao romper da manhã Os gentios se embraveceram Os reinos se moveram Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo Aqui é Taivos E sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre os gentios O Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém Graças a Deus O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco E aí O Senhor dos Exércitos está conosco O Senhor dos Exércitos está conosco